Desenvolvimento tecnológico e inovação para achar soluções para a falta d'água. Essa é a meta do Plano Estratégico de Inovação da Sabesp em São Paulo. Os pesquisadores também vão buscar soluções para o melhor aproveitamento de resíduos e minimizar os problemas ambientais causados pelo saneamento. O contrato para o financiamento do plano foi assinado hoje pelo Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação Aldo Rebelo e pelo Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.